Vou pegar essas vagabundas, vou comer, vai tomar uma xereca, vai doer, vai levar jameia, vou agravidar, vou meter o pé, e eu sou bandido, caralho É olho do cu, filho da puta, não é pra virar a cara não Tu vai tomar sim, tu vai tomar sim, tu vai tomar sim 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 Não fica se fazendo, que eu sei que você tá querendo Já tá dando a cara toda hora, e pra uma buceta tudo dentro Já tá dando a cara toda hora, e pra uma buceta tudo dentro Vai tomar sim, tu vai, tu vai tomar sim DJ PH, o barulho das favelas Vai tomar sim, vai, tu vai tomar sim Tu vai tomar sim